Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forró furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ei, gatinha, me diz onde tu tá Eu tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forró furando, dois pra lá e dois pra cá É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meu gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas Vai, Japãozinho da Cachoeira, chama Isso é mais um é do DJ, eu sabia que é hit Chama, chama Oi, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar